Hoje nós estamos trazendo aqui algumas peculiaridades das camisas adidas dos anos 80. Você acha que todas elas eram iguais? Então você está bem enganado. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Olá pessoal do Manto Juventino, aqui é o Hamilton e vamos para mais um vídeo com camisas e curiosidades do Moleque Travesso da Moca. A Adidas fabricou e forneceu camisas para os Juventus da década de 80 inteira, aliás de 79 até 90, 91. O pessoal lembra muito do modelo Grenat com a gola Grenat V e as listras nos ombros. Mas até chegar a esse padrão, a Adidas mudou muito. O primeiro modelo Adidas, utilizado em 79, foi esse, com a gola branca, redonda, e as listras nos ombros. As listras já estavam presentes, mas o punho era branco, como a gente vê aqui. O distintivo do Juventus era bordado e o símbolo da Adidas não era acompanhado da marca por escrito, era só a folhinha, que a gente chama de trifóio. Algumas variações foram feitas e uma dessas variações é essa que está aqui no meio. É uma camisa com a gola V, mas com um apolo. E ela também tem a manga sem o punho. Ela já tem o Adidas por extenso e o símbolo continua sendo bordado. Essa camisa aqui é de 83. Muita gente confunde essa camisa com a da final da Taça de Prata. Na verdade, essa camisa não foi usada naquele jogo. Nós temos até um vídeo que nós fizemos já, explicando os detalhes e mostrando a camisa que foi usada naquele jogo, que não é essa aqui. Na verdade, essa camisa foi usada em uma outra partida depois desse jogo, depois do título conquistado, em que o Juventus posou para uma foto na Javari. Inclusive, aquela camisa tinha até estrela de prata aqui em cima. E era esse modelo aqui. E em 85, aí já passamos para esse modelo que é mais definitivo, que tem a gola V, Grenat, as três listas da Adidas nos ombros. Tem aqui o punho, Grenat também. E esse modelo desse formato foi utilizado até o final do vínculo com a Adidas e o Juventus, em 90. Com algumas variações que ocorreram no período. Por exemplo, o distintivo que inicialmente era bordado, deixou de ser. E o símbolo da Adidas foi ficando cada vez maior. O tamanho dele foi ficando cada vez maior. A gente até pode fazer no futuro um vídeo mostrando as diferenças de cada um desses modelos. E outra diferença também que dá para perceber aqui é a tonalidade. Essa camisa é quase vermelha, né? Ao contrário dessas duas outras aqui, que são bem vinho, um Grenat bem escuro. O Grenat sempre foi uma cor difícil de ser reproduzida e isso causa muitas diferenças de tom. E a gente vai ver também muitas cores diferentes, muitos tons de Grenat diferentes nas camisas do Juventus. Nas costas das camisas também a gente vê as diferenças que a Adidas foi implementando ao longo do tempo. E a principal delas se localiza aqui, que é esse logotipo da marca, completo, né? Com a marca por extenso e mais a folhinha do Trifoil, que era colocado no pé dos números, né? Isso não existia até metade da década de 80 e passou a ter. O que existia era o símbolo de marca registrada aqui, que estava presente três vezes, né? Aliás, duas vezes, uma aqui e outra aqui. E o número sempre teve esse mesmo desenho, não mudou. Aliás, teve uma pequena diferença, que também pode ser... a gente pode fazer um vídeo disso mais pra frente. Então essa é a curiosidade que nós trouxemos hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, continuem acompanhando a gente aqui no Manto Juventil.